A LIDERANÇA É NOSSA TROCANDO PENTES Mata-mata em equipe. Sabres, sinal verde. Armas liberadas. Eu tô contigo. TROCANDO PENTES Onde você aprendeu a tirar? Mais sorte na minha avaliação. TROCANDO PENTES Fante aliado online. Eita. TROCANDO PENTES Granada lançada! Mobilizando cobertura! Trocando de pente! Trocando de pente! Mobilizando cobertura! Trocando de pente! 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 Inimigo abatido! Trocando de pente! Ele morreu! Mobilizando cobertura! Alvo abatido! Deslita avançada! Troca no frente! 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 Alvo abatido! Permita o cuidado! Inimigo avançando! Descarrada! Tchau, tchau. Missão comprometida. Perdemos.